Uma derrocada no Brasil pode ter morto mais de 20 pessoas. Pelo menos 6 pessoas morreram e há cerca de 20 desaparecidos na sequência da tragédia que aconteceu quando uma rocha se descolou de um penhasco junto ao Lago das Furnas, no estado de Minas Gerais, e caiu num conjunto de barcos de recreio. As autoridades estão a fazer buscas para encontrar os corpos. O trabalho de busca na superfície da água, nós temos o trabalho de busca sob a água, ou seja, os mergulhos que estão sendo feitos, e nós temos todo um trabalho de investigação que vai continuar onde nós estamos atuando, com as testemunhas, com os familiares e com as empresas que atuam no local. Acredita-se que o acidente tenha ocorrido na sequência de chuvas torrenciais que verreram o estado durante vários dias e fizeram 17 mil deslocados. A Marinha Brasileira está a investigar.